Bom dia, meus amores! Olha, gente, nós vamos hoje, né, para a nossa segunda coleção de gramática, onde a gente fala de nomes pessoais do Carso Guerra e a gente fala também de nomes pessoais do Abrigo, certo? A gente vai dar contigo aí, essa página. Na aula passada, a gente esteve falando de pronome Abrigo, certo? De pronome do Carso Guerra, quem era a primeira pessoa, a segunda pessoa. Agora, vamos começar a nossa coleção. Ó, Catarina voltou para casa, entrou curtinho e olhando assustado. Lá do pé, continuou sempre dizendo nada. Catarina só pegou para entrar no círculo. É uma lagartixa muito bem educada, né, a gente imaginou que era a menina. Aí, ó, eu perdi, Catarina voltou para casa, encontrei ali um cantinho e olhando assustado. Pronome, ó, comprei-lá. A palavra-lá, já no lugar do sugestão digo, Catarina, a lagartixa, porque Catarina é egito, não digita, não digita de nada. Não pode me falar para mim, está no lugar da dona da lagartixa, né? Agora escreva, sem repetir os pronomes que você sublinhou. Qual é o pronome do Carso Guerra, né? Quais são os pronomes rétos e os pronomes ouvidos, certo? Ó, gente, Catarina voltou para casa, encontrei a, né, eu, viu? Eu, emérico, né? A, mi, são homens, viu? Quando ele teve aqui assim, ó, mi aqui, está no lugar da lagartixa, viu? Vamos no próximo. Ó, se pule, e se pule os pronomes pesais, técnicos, eu digo. Quando eu chovo, ele chove. Quando chove, nós chovemos. Somos chuvas, somos águas. Pelas nuvens, choveremos. O anel que tu me desce, quando chove, se derrete. O amor que tu me tinhas, era chata de confete. Né? Interessante aí, né, gente? Então, o que ele está querendo aí? Ele está querendo mostrar para vocês que esses pronomes... Eu vou pegar aqui um livro de gramática, porque eu estou muito próximo do quadro, para mim, está lendo aqui com vocês. Aqui vem, para você tirar o eu, né? Aqui é ele. Eu vou até acrescentar aqui para vocês. Ó, eu acho que a minha habilidade acabou. Eu, 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 eu. Pronome, é, primeira pessoa, do singular. Vamos lá, ó, de agora que é aquele? Ó, ele. Pronome, é, terceira pessoa, do singular. Aqui é o outro, ó. Nós. Nós é o quê? Primeiro, pronome, é, terceira pessoa, ó. Pronome, é, terceira pessoa, do plural. Ó, nós. Nós, dois, três. Primeira pessoa, do, 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 é, primeira pessoa, e, do plural. Depois de nós, entendo, tu, 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 é, mim, segunda pessoa, né? Ele é perto, do singular. Mi, ó, mi, mi, é, segundo pronome, é, amigo, ele é, primeira pessoa, do singular. E o outro, é, se, ele também é, o pronome, é, amigo, ele é, terceira pessoa, do singular. Certo? Agora, nós vamos para o próximo, daqui. Ó, escreva as frases, substituiu a palavra destacada por pronomes pessoais ao outro. Veja o exemplo. Você vai colocar o substantivo por pronome, certo? Comprei balas e chutei as balas. Comprei balas e chutei as. Empresceu os livros e derrubi o livro. Empresceu o livro e derrubi os livros. Agora, você vai colocar o pronome nas. Compreimentei, comprimentei a professora. A professora chegou, compreimente nas. Compraram as folhas e pagaram. Compraram as folhas e pagaram, nas. Cheguei, agora você vai colocar o lugar. Que casa bonita, gostaram? Gostaria de ir comprar. Renan tirou os tênis e foi, né? Guardá-los. Agora, você vai estar tocando por mil dias, né? Após o jogo, o trigo entregou o custo ao treinador agora. Após o jogo, o trigo entregou o milho. Agora, o que nós temos? Desejamos a todos os alunos de Gostéria. Desejamos, diz Gostéria. No dia do seu aniversário, tem aí uma caixa de bombom. No dia do seu aniversário, tem aí. Uma caixa de bombom. Complete com o nome pessoal, com o brigo adequado. Veja o exemplo. Eu me lembro da viagem. Tu te lembras da viagem. Ele se lembra da viagem. E você se lembra da viagem. E você se lembra. Nós nos encontramos no clube. Eles já se encontraram também. Elas ainda não se encontraram. Onde vocês se encontraram. Certo? O próximo. Encontre o pronome dos obreiros. Depois, o que eu falei, a sala dos balões. Onde o pronome dos balões. Na chão. No conosco. Luz. De comigo. As. Ós. Nos. Me. Mice. O único já vai sair. Nós ainda não nos despedimos. Luísa. Vamos comigo. Ao barco. Ou conosco. Ou conosco. Qualquer um do que. Esse ônibus sempre se atrasa. Tu te esquecesse do que dominamos. Certo? Aqui tem o poema. Né? Quando eu for gentilante. É o poema. Eu não vou ter irmão mais velho. E os irmãos mais velhos. São muito chatos. Tudo que a gente quer fazer. Me dizem que a gente é muito pequeno. Certo? Agora eu quero que a gente. Eu deixo isso de outra forma. Quando eu for gentilante. Eu não vou ter irmão mais velho. E os irmãos mais velhos. São muito chatos. Tudo que nós queremos fazer. Ele diz que nós somos pequenos. Agora eu prego. A exceção da gente. Quando você se distribuiu pelo plano pessoal. Nós. Né? Agora a gente vai calentar. O que eu quero dar aqui? Eu vou colocar aqui no primeiro lugar. Olha. No início da sua carta. O que eu quero falar? É psicológico. O que eu quero falar? Te complemente. Né? Das palavras. Que já vem desde muito tempo. Escrito com a letra H. Por exemplo. Mano. Latina. Manos. Herói. Latina. Essas palavras aí já vem o H, o H de H, no final as interjeições, o que são interjeições? São quando eu faço o que causa a deminação, o A, E, E, O, aí a gente está usando o H. O H, em compostos unidos por híbrido, enquanto o segundo agrido possui H, etimológico, o cérebro pré-histórico, super-homem, anti-egênico, sobre-humano, certo? E também nós usamos, acompanhado dos dígrafos, lembrem-me, H, C, H, 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 viu? Ó, chuva, banhão, híbrido, milha, varilha, chaveiro, certo? Gente, você veio com atenção e responda para 223 a 225 e até a próxima aula.